Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com mais um vídeo de comprinhas e as comprinhas de hoje é roupa fitness. Isso mesmo. O verão está chegando e é muito propício que a gente tenha roupas leves, seja para fazer caminhada, para malhar, fazer academia, enfim. É importante ter roupa propícia para isso, né? E eu estava vendo no meu guarda-roupa que eu estava quase sem roupas para fazer qualquer tipo de esporte. E eu gosto muito de fazer caminhada, especialmente assim, primavera, verão. Sempre que eu tenho tempo, eu faço uma caminhada, uma aeróbica e é sempre bom ter uma roupinha, né? Então, assim, eu estava passeando pela Renner e eu encontrei muitas roupas da marca Get Over, que é uma marca carinha até, mas na promoção. Então, eu paguei nas pecinhas que eu vou mostrar para vocês entre R$20 a R$30 cada peça. E eu achei que fantástico o preço e aproveitei e resolvi fazer umas comprinhas, né? E a primeira peça que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é essa regatinha da Get Over. O tecido dela é aquele tecido bem leve mesmo, para malhar. Olha atrás como ela é lindinha, gente. Ó. Toda furadinha, sabe? E pasmem o preço. Olha só o preço. R$19,90, pessoal. Geralmente, com a blusa da Get Over, a gente não paga menos que R$50. Baratinha, né? Comprei uma preta também. Olha que linda essa preta. É o mesmo modelinho da branca, só que ela é preta. E aí, os furinhos dela aqui atrás, ó. Ó, a marca aqui. Get Over. Também eu peguei R$19,90. Na Renner, pessoal. Comprei uma... Não sou muito fã de rosa, não, mas essa cor aqui tá bonita. Ó. Pra malhar, verão. Acho bonita essa cor. Também furadinha atrás, né? Ela tem esse... Todas elas tem esse decote aqui na adadeira. Essa aqui eu peguei um pouquinho mais cara. Paguei R$29,90. Então... R$30,00, né? E eu comprei bastante toppers. Topzinho, assim, sabe? Pro verão. Também da marca Get Over. Ó. E olha que cor linda, gente. Ela é preta com cinza chumbo. E toda detalhada em laranja. Tipo, muito verão, né? Linda, né? Essa daqui eu paguei R$19,90, gente. É muito barato. Muito barato. Comprei essa daqui. Preta com verde limão. Eu sou apaixonada por verde. Então imagina se eu não gostei desse daqui, né? Traz também detalhe na adadeira. Mesma marca, né? Get Over. Essa daqui eu paguei mais barata ainda, gente. Olha só. R$15,19. R$15,90, pessoal. Muito barata, né? E aí eu quis comprar umas coloridas também. E olha que cor linda, gente. Linda essa cor. Eu me apaixonei por essa cor. Também da Get Over. Atrás, o detalhe dela é diferente, né? É uma nadadeira também, só que é diferente. O decote é dela. Essa daqui eu paguei R$19,90. E a última peça é uma cor também muito alegre, muito colorida. Bem verão. Olha que linda. Também, né? Da marquinha. Essa aqui eu paguei R$19,90 também. Então, assim, pessoal. Eu achei que valeu muito a pena o preço que eu paguei. As pecinhas da Renner. Foi fantástico, porque geralmente são caras essas peças de trabalhar. E eu não comprei calça, leg, porque eu tô bem amastecida, tipo, de leg. A última vez que eu fui pra São Paulo, eu comprei vários legs. Tudo na faixa de R$15,00, R$20,00. Eu não gosto de gastar muito caro em roupas pra não malhar, não. Porque é uma coisa que você tem que comprar em grande quantidade. Porque todo dia, praticamente, você vai fazer um cooper, uma caminhada, uma academia. Então, todo dia você vai ter que estar utilizando uma roupa diferente. E você gasta muito. Então, tipo, gastar R$100,00 em uma peça de academia, eu não acho que vale muito a pena. Mas tem pessoas que gastam, né? Enfim, eu acho legal você pegar e investir em peças de qualidade, peças leves, assim. Mas com preço mais acessível. E como eu tava na Renner e achei, assim, um preço super bacana. Resolvi aproveitar a promoção e comprar essas pecinhas. E aí eu quis trazer pra vocês essas peças. Mostrar que dá pra comprar peças acessíveis. De academia, de malhar, enfim. Em lojas, assim, que a gente acha que às vezes é caro. Geralmente é caro, mas quando eles fazem promoção tem um preço muito mais acessível. Tipo, na Renner, na Ceia, na Riachuelo. Às vezes vocês encontram coisas muito baratas quando tá trocando uma coleção pra outra. Foi esse o caso. Ou quem tem tempo, mora em São Paulo, também dá pra encontrar roupas incríveis de malhar por preço muito acessível. Então, essa é a dica de hoje pra vocês que gostam de fazer academia, gostam de malhar, fazer caminhada, enfim. Querem comprar roupa fitness, mas não querem pagar caro. Essa é a dica que eu trago pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, me dá um joinha aí pra poder trazer mais vídeos assim pra vocês. Qualquer dúvidas, escrevam aqui embaixo. E pra quem não conhece o meu canal, se inscreva aqui no canal. Que sempre terão vídeos com bastante novidade de comprinhas baratas que eu faço por aí. E várias dicas pra vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.